Estes são os Scrooge. A isto chamo... Instant... Ah, repetece, acho que pesquei os olhos. E... Quem é que são vocês, afinal? É a minha família. Brr, eu trato disto. Tango. Estás a fazer graças? Rebala. Lindo menino, Douglas! Sandy. Solta a bebé! Guy. Olá, Guy! E Alça. Cozinheiro, conversador e mantém-me as calças presas. Dos Criadores de Madagascar. The Dreamworks. Os Scrooge nos cinemas. Os Scrooge nos cinemas.